Seis horas e doze minutos, nós já estamos no ar com o Manhã no Ar aqui pela TV Acrítica. Estamos também ao vivo pela rádio, pela FM O Dia 93.1 FM, sempre de segunda a sexta, viu? A nossa primeira hora, os nossos rádio ouvintes também acompanham. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet por meio do Acrítica Play, o nosso aplicativo gratuito pra você por meio do Steam de vídeo, acompanhar a nossa programação ao vídeo. Baixa aí no teu smartphone. Há também os nossos canais de interação por meio da página do Manhã no Ar no Facebook, os canais oficiais da TV Acrítica no Facebook, no Instagram e no Twitter e o nosso número de WhatsApp, 992912167, este número que está aí no seu vídeo, por onde você manda a sua interação, a saudação de bom dia, comenta as reportagens, os assuntos que nós vamos trazer ao longo da edição de hoje e ao mesmo tempo também informa a nossa redação sobre os problemas que você está enfrentando aí no transporte público, na violência, em todos os serviços básicos que deveriam ou devem ser ofertados à população. Manda pra gente a informação, aquilo que você está passando, os seus vizinhos, o teu bairro, enfim, essa zona da cidade onde você mora. No programa de hoje a gente vai trazer alguns destaques como, em termos de política nacional, nós temos aqui a notícia que a polícia do Rio de Janeiro está trabalhando com a hipótese de que Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente da República, pode estar envolvido na morte da vereadora Marielle Franco. É uma informação divulgada por um jornalista carioca na noite de ontem. Na noite dessa quarta-feira a gente vai seguir acompanhando este caso, porque afinal de contas um dos filhos do presidente da República está envolvido e isso pode trazer algumas outras repercussões para todo o país, viu? E falando em assuntos de nível nacional, está acontecendo em todo o país a Semana Global do Empreendedorismo. O desafio desta edição, aqui no Amazonas, é estimular os jovens a empreender e a incentivar práticas nas escolas e também nas universidades. Durante esse evento são ofertadas oficinas para desenvolver conhecimento e habilidades nos estudantes. A gente fala também de esporte, a gente fala do maior campeonato de peladas do mundo que está reunindo cerca de 700 clubes, mais de 700 clubes este ano. E olha, tem uma equipe feminina lá do bairro Alvorada que tem no seu quadro quatro irmãos, exatamente quatro irmãos que fazem parte, nesse caso são irmãos que fazem parte do mesmo time, né? 700 times, é o nosso maior campeonato de peladas, é um grande incentivo a essa prática esportiva no nosso estado e você acompanha essa reportagem já já, daqui a pouquinho, aqui no Manhã no Ar. Por hora eu sigo com a informação, uma mulher de 48 anos morreu após cair de uma motocicleta e ser esmagada por um ônibus articulado. Esse acidente aconteceu na Avenida Altaz Mirim. Teria sido causado pela imprudência de um motorista, do motorista de um outro veículo que fechou a motocicleta em que estava o filho e esta vítima. Vamos acompanhar na reportagem. Esse acidente com vítima fatal aconteceu por volta de 8 horas da manhã aqui na Avenida Grande Circular, Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram esse acidente, essa vítima, uma mulher de 48 anos, identificada como Nilce Mar Batista Campos, estava na garupa dessa motocicleta que está jogada aqui na pista quando um filho dela, que estava pilotando a moto, acabou sendo fechado por um veículo. Ela então se desequilibrou aí, caiu para debaixo de um ônibus articulado e as rodas traseiras acabaram passando em cima do tórax dessa vítima que morreu aqui no local. O filho dela ainda há pouco conversou com a equipe de reportagem, não quis gravar, mas disse que ele teria saído com a sua mãe da sua residência para eles comprarem um peixe para assar hoje no feriado. Foi então que tudo isso aconteceu. Os peritos já estão realizando o trabalho aqui nessa área para saber de fato como isso aconteceu. Os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária também estão aqui realizando todos os procedimentos aqui e vai ser identificada as causas dessa morte. O motorista que acabou fechando essa motocicleta, fugiu aqui, não prestou nenhum tipo de socorro. O motorista também do articulado não soube quando ele passou em cima do tórax dessa mulher justamente porque ele não viu. Foram as rodas traseiras aí, ela acabou caindo para debaixo do veículo quando essa fatalidade aconteceu. A vida é de fato muito frágil, né? Uma saída para ir à feira, de repente a mulher não volta mais. A pessoa que pode ter provocado esse acidente precisa ser de fato identificado e responsabilizado. Uma discussão entre amigos por causa de bebida alcoólica deixou um homem ferido no centro da cidade de Manaus. A vítima foi esfaqueada no pescoço pelo suspeito e socorrida por um cabo da polícia militar que passava pelo local. O suspeito do crime foi preso. Tentativa de homicídio. Um cabo da polícia militar estava apaisando. Foi quando ele viu ali nas proximidades de um hospital na Getúlio Vargas, no centro de Manaus, um homem estirado no chão com um golpe de faca no pescoço. Foi então que ele estava ali e foi prestar socorro. Foi quando ele avistou um homem que estava próximo à vítima, que foi identificada como Frankismar Ferreira. Frankismar, ele ficou desacordado e próximo a Frankismar, tinha este homem identificado como Luiz Ricardo, o suposto namorado dele. Foi então que o Luiz Ricardo, ele confessou que tinha dado uma facada no pescoço do namorado por ciúmes. Nós conversamos com o cabo, que viu todo o caso e conta como aconteceu. O saindo de serviço ali da guarda do CPM, ia passando pelo Roger Túlio Vargas e veio a vítima desfalecida no chão. Já sem estímulo, tentei conversar, ele não respondia. E o acusado estava ao lado dele. Perguntei do acusado o que teria acontecido. Ele falava que tentaram assaltar a vítima, furaram o pescoço da vítima e saíram correndo. Eu falei, você sabe falar sobre as características dos acusados? Ele falou, não, não sei. Aí é passando um popular do outro lado da rua, pediu para o popular viesse, que levou a vítima até o hospital. E me identifiquei como policial para o acusado. Foi quando ele tentou invadir isso do local, aí eu segurei pelo braço dele, conduzi também o acusado até o hospital. Foi prestado os primeiros socorros à vítima e onde ele, lá na frente do enfermeiro, confirmou que o acusado realmente é quem teria furado o pescoço dele. Inclusive o celular da vítima já estava no bolso do acusado. Teria um motivo? Bom, ele não entrou em detalhe comigo, porque ele estava até desfalecido, né? Já depois, aqui no DIP, foi que eles falaram já que se conheciam e estavam bebidos. E por motivo aí de briga, discussão entre eles. O que foi que aconteceu ali para você levar esse golpe de faca no pescoço? Foi briga, briga. Foi briga ainda agora. O que ele é para você? Eu esperava que ele era amigo, né? Por que que tu acha que ele deu essa facada em você? Bibitas. Que amigo, né? Se isso aí é amizade, é uma amizade perigosa, né? Uma amizade arriscada, muito arriscada mesmo, tá? Olha, a gente tem... Temos imagens, não temos diretora desse caso lá da Avenida Jaquina Buco? No caso da Avenida Jaquina Buco? Um casal que foi morto ontem à noite, lá no centro da cidade, Segundo a polícia, esse aí é o registro de quando a polícia chega, viu? Um homem foi atingido com pelo menos 24 disparos, mas não foi só isso de tiro que foi dado, não. Inclusive nesse áudio, perdão, nesse vídeo, o áudio desse vídeo, a pessoa que faz o registro diz que é de fato, a intenção era matar. Deixa eu conversar com a May Chapiama sobre esse assunto. May, muito bom dia para você, May Chapiama. Mais um homicídio, uma execução, né? Desta vez no centro da nossa cidade. Tem mais informações sobre isso, May? Já tem algum suspeito identificado? O que você e a equipe de produção conseguiram apurar sobre esse caso? Pois é, Emanuel, bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quinta-feira. Ainda não há suspeitos dessa dupla que são identificados como assassinarem esse casal na noite desta quarta-feira. Esse casal é identificado como Tiago Araújo da Silva, de 20 anos de idade e mais a companheira dele, de 26 anos, também que foram assassinados. Eles estavam caminhando na Avenida Joaquim Nambuco na noite desta quarta-feira, ali no centro de Manaus, quando eles foram abordados por esses dois suspeitos que estavam em um veículo de modelo Gol e placa não identificada. Eles estacionaram, segundo a polícia, bem próximo ao casal no momento em que eles caminhavam e já disparando vários tiros contra essas duas vítimas. Aí foram mais de 24 tiros disparados. O Tiago Araújo, ele foi atingido com mais de 24 tiros. Já a Keitiane Saraiva, de 26, ela ficou ali no chão, esperou o atendimento do SAMU e quando ela estava dentro da ambulância, ela acabou não resistindo e morreu dentro da ambulância. Já o Tiago, ele morreu ali no local mesmo, agonizando. Inclusive, algumas pessoas fizeram vídeos ali no momento em que eles estavam ali na espera de socorro. Os vídeos são fortes, né? As imagens estão borradas justamente porque é um vídeo muito forte que mostra o exato momento em que eles estão à espera de ajuda e mostra também a Keitiane já esperando ali no socorro, esperando socorro, agonizando. Um vídeo muito forte. Então, a polícia já está investigando. Ela morreu já dentro da ambulância e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Delegacia de Homicídios e Sequestros agora está investigando esse caso para tentar chegar aí nesses dois suspeitos que assassinaram esse casal na noite desta quarta-feira. Ainda não há identificação dessas pessoas e nem também, Emanuel, a motivação que pode ter motivado aí esse assassinato na noite desta quarta-feira. Mas a polícia acredita que pode ter sido um acerto de contas, possivelmente pelo tráfico de drogas. É o que vem aí sendo motivo de muitos homicídios aqui na nossa cidade. Emanuel, volto com você. As nossas ruas estão ficando banhadas de sangue já por conta desses casos de homicídio, de execuções. A gente espera aí o trabalho da polícia e a investigação que possa esclarecer este caso. Meia Chapema, obrigado. Por enquanto, daqui a pouco a gente volta a conversar com você, viu? Daqui a pouco a gente traz também a interação, a participação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp 99291-2167. Nós já estamos trazendo aqui casos de acidente de trânsito, um acidente fatal, este que falamos aqui. Aí mais um caso de execução e você também que é vítima dessa situação. Você que está na comunidade inserido, acompanhando este banho de sangue também, pode interagir com a gente. Está aí o telefone, está aí o número na sua tela, é o número de WhatsApp e a nossa equipe de produção está à sua disposição. Daqui a pouco também a gente traz também um caso de violência doméstica, né minha diretora? Nós temos um caso em que a mulher matou o marido a facadas, isso na Zona Norte, no Monte das Oliveiras. A nossa equipe de reportagem já está se dirigindo a este local e daqui a pouco a gente traz as informações aqui para você, todas as informações sobre este caso. Geralmente o que temos acompanhado é o contrário, né? São mulheres vítimas de violência, no caso da violência doméstica. Neste caso aqui é o contrário, mas é a informação que a gente apura e traz para você daqui a pouquinho, viu? 6h25, um homem suspeito de assaltar uma autoescola lá na Avenida Torquato Tapajós foi agredido pela população e preso pela polícia. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de um comparsa. O comparsa conseguiu fugir, mas ele não se deu muito bem não. Vamos acompanhar na reportagem? Uma alta escola foi alvo de dois criminosos. Esses dois homens passaram pela recepção, invadiram o local e foram direto até os alunos que estavam em uma aula de legislação. A princípio, os alunos que foram surpreendidos não imaginaram que se tratava de um assalto. No começo todo mundo achou que era brincadeira, mas depois ele mostrou a arma e saiu recolhendo o celular de todo mundo. Só que tem um detalhe aí nessa história. Quando os criminosos entraram na autoescola, dois funcionários perceberam que se tratava de um crime e prontamente acionaram a polícia. Os criminosos fizeram a limpa e no momento da saída, no momento que eles estavam fugindo do local, foram surpreendidos pela guarnição. Um deles até conseguiu fugir, mas o outro chegou a ser agredido pela população, pelas pessoas que passavam ali naquele momento. Vou conversar com um tenente que esteve ali no momento de toda a ocorrência. Um conseguiu fugir com parte do roubo e o outro. O que chegou a falar para vocês? Ele jamais esperava que no momento da fuga fosse se deparar com a guarnição da polícia. A gente chegou rápido e o colega parou a viatura, a gente desceu da viatura, eu e o outro companheiro, e fomos correndo até a autoescola. Chegando lá, a gente se deparou com um dos elementos saindo. E a gente só abordou eles porque o dono da escola, um dos funcionários da escola, disse, é esse aí, é o assaltante, é o assaltante. Aí foi quando a gente fez a revista e encontrou a arma e os três celulares junto com o infrator. Esse infrator ficou ali, aguardando a polícia ir até outro criminoso que havia fugido. Foi nesse momento que as testemunhas começaram a agredir esse sujeito. Esse homem, ele foi identificado como Elielson da Silva Campos. Ele foi encaminhado até o SPA para receber atendimento médico. E aí, por sorte, os policiais conseguiram recuperar os três aparelhos celulares. A arma que esse criminoso utilizou foi apreendida. Esse trabalho não encerra por aqui. A partir de agora, a polícia civil vai continuar a investigar esse caso para chegar até o outro suspeito, que dessa vez conseguiu fugir, mas a polícia já está à procura dele. Tem que encontrar, tem que prender mesmo. Tem que prender mesmo. A gente vê essa reação violenta da população, sabe? E de forma alguma a gente pode fazer aqui qualquer apologia à violência ou incentivo à violência. Mas é uma reação. É uma reação. E não dá para a gente fugir dessa realidade. Reação a quê? Quando esses homens estão armados cometendo os crimes, nós temos visto, a gente tem mostrado aqui os flagrantes dos crimes. E na maioria dos casos, a gente não abre o vídeo, o registro de câmeras, de vigilância, muitas vezes, não vem com o registro em áudio dos palavrões, das agressões verbais que as vítimas são submetidas. Mas há a agressão física, há a humilhação que muita gente passa diante desses crimes. A população está revoltada. Está revoltada e está reagindo dessa forma. Vamos ver se esse outro compasso é preso também para a gente trazer a reportagem aqui e mostrar para as pessoas quem são esses criminosos. 6h29, uma operação deflagrada pela Polícia Federal em 10 estados brasileiros desarticulou um esquema internacional de tráfico de drogas. No Amazonas, uma mulher foi presa em cumprimento a um mandado de prisão. Em julho deste ano, ela já havia sido detida, tentado embarcar para Lisboa com drogas na bagagem. A organização criminosa é especialista em enviar cocaína através dos aeroportos internacionais para o exterior e também é especialista no tráfico do rachixe para o Brasil. A operação foi deflagrada por 200 policiais federais que estão cumprindo 40 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão. Esses mandados de busca e apreensão é justamente para chegar até os bens que eram utilizados por esses criminosos. Esses bens estão avaliados em cerca de 10 milhões de reais. Todo esse trabalho está sendo feito em 10 estados brasileiros. Inclusive, havia um mandado de prisão decretado para uma mulher de 24 anos natural de Itacoatiara. Ela foi presa e não foi a primeira vez. Já é reincidente. Ela foi presa no dia 30 de julho em um outro estado quando tentava embarcar para Lisboa com aproximadamente 5 quilos de cocaína. Esse inquérito policial foi instaurado em março deste ano e a Polícia Federal descobriu que vários criminosos aliciam as mulheres para que elas trabalhem como mula fazendo esse serviço entre um país e outro. Desde lá, 25 pessoas foram presas em flagrante em vários aeroportos do Brasil e também do exterior. Até o momento, cerca de duas toneladas de drogas foram apreendidas. A mula é traficante tanto quanto aquele que vende na boca de fumo, tanto quanto aquele que produz, que planta, que processa. A mula é traficante, é traficante, é traficante. Está presa, presa nesse esquema aí, descoberto e deflagrado pela Polícia Federal, viu? E olha, ainda há pouco uma mulher matou o marido a facadas no Monte das Oliveiras. O Bruno Fonseca está lá ao vivo, viu? E vai trazer as informações para a gente. Cadê o Bruno? O Bruno está no Monte das Oliveiras, na Zona Norte, não é, Bruno? Bom dia para você. Traz essas informações para a gente, por favor. Na verdade, eu estou aqui no Gilberto Mestrinho, viu, Emanuel? Muito bom dia para você, bom dia a você que nos assiste aqui pelo Manhã no Mar. Pois é, nós estamos na Rua Salinas, aqui da Comunidade Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, onde por volta das quatro da manhã, um homem identificado como Charles Campos Garcia, de 42 anos, ele foi morto pela própria esposa na madrugada de hoje. De acordo com informações dos próprios familiares, eles estavam bebendo aqui na casa deles, localizada aqui na Rua Salinas, quando por volta desse horário, viu, Emanuel? Nas quatro da manhã, eles tiveram uma discussão e simplesmente a esposa dele, identificada como Rosemary Fernandes de Araújo, de 40 anos, que é dona de casa, esposa aí do Charles Campos, ela desferiu dois golpes de faca contra o esposo, contra o Charles, que trabalhava como pedreiro. Os golpes atingiram a coxa e também as costas. A Rosemary, ela, depois do crime, fugiu e até agora não foi localizada, viu, Emanuel? Aqui na rua, muitas pessoas estão presentes, vivenciando e vendo esse fato de perto, que realmente choca todas as pessoas que moram aqui. Nós conversamos com a filha, com o irmão também aí da Rosemary, disseram à nossa equipe de reportagem que eles brigavam muito, a motivação da maioria das vezes era dinheiro, porque o Charles gostava muito de sair para beber e ela queria evitar essas saídas do Charles para ele não sair, para não beber. E, infelizmente, chega a esse fato na manhã desta quinta-feira, aqui do Gilberto Mestrinho, na comunidade Grande Vitória. Lá dentro a gente pode ver a presença dos policiais da 4ª SICOM, a delegacia especializada em homicídios e sequestros também, a perícia também, já chegou o Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo, algumas pessoas ainda estão lá dentro também, ali, lamentando todo o fato. Briga de casal que acaba em morte na manhã, já aqui, nesta quinta-feira, no Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Fato esse que choca todos os moradores aqui da Rua Salinas. A filha dele disse à nossa equipe de reportagem que realmente era briga constante, não tinha essa trégua. O que eles deixavam, por exemplo, aí, tranquilamente, a própria família, viu, Emanuel, é que no começo eles começavam brincando, depois acabavam em briga, só que hoje essa briga foi fatal e levou à morte aí do Charles Campos Garcia, de 42 anos, o pedreiro que foi morto pela própria esposa. Não é, Emanuel? Ok, Bruno, obrigado pelas informações que você traz para a gente aí da Zona Leste da cidade. Infelizmente, infelizmente, a gente sabe que confusões assim acabam terminando mal. E se qualquer informação nova que você tiver por aí, por favor, pode chamar que você tem passe livre aqui no Manhã no Ar. Obrigado ao Bruno. Olha, deixa eu falar de um caso aqui do interior. Na verdade, é um caso inusitado de assédio e furto, que foi registrado lá na Zona Leste também da capital, viu. Agora, o crime foi cometido por uma mulher. Sabe como aconteceu? A suspeita apalpou o homem, convidou ele para um programa, sem que ele percebesse, um programa sexual, tá? Sem que ele percebesse, furtou o celular da vítima. Parte da ação você está vendo nesse vídeo aí, a gente vai entender melhor na reportagem que a gente assiste a partir de agora. Um jovem de 27 anos que possui uma panificadora aqui na Zona Leste de Manaus veio até mais ou menos este trecho da Avenida Altais Mirim, aqui no bairro Jorge Teixeira, pegar alguns pães de queijo. Ele faz a produção em uma panificadora da família. Na saída, quando ele já estava prestes a subir na sua motocicleta, ele foi assediado e furtado por uma mulher que levou o seu celular. Essa história aconteceu por volta de seis e meia da noite e a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Nela, a gente pode observar que o rapaz está saindo do estabelecimento com os pães de queijo na mão, quando uma mulher que ainda não foi identificada chega por trás e começa a apalpar esse homem. Até que ele sente a mão dela nas partes íntimas e se afasta. Nessa hora, eu não sei se você aí de casa percebeu, mas essa ladra colocou o celular dele na lateral da bermuda. Ela faz de forma rápida, possivelmente já é experiente. E ele, sem perceber a ação, fica sem entender nada. No final, segundo a vítima, a mulher ainda chega a tirar a quantia de 150 reais do bolso e chamar o homem para um programa sexual. A nossa equipe de reportagem veio conversar com o rapaz, vítima dessa mulher audaciosa. Constrangida, não tenho o costume de passar por uma situação dessa. E é muito constrangimento. Depois de quanto tempo que você veio perceber que ela tinha roubado o teu telefone? Furtado, no caso, né? Que você nem sentiu na hora. Na verdade, eu fui perceber que eu estava bem longe. Eu saio na moto, de você ver na filmagem que eu saio, e quando eu acho uns 3, 4 quilômetros à frente, eu lembro do telefone. E quando eu, de repente, eu lembro e eu dou o retorno para voltar, né? Eu lembrei. Aí caiu a ficha de que ela poderia ter tirado o meu telefone no momento que ela me agarrou. E foi justamente isso que aconteceu. Até o momento, a ladra cara de pau continua a solta nas ruas de Manaus. Caso você que está assistindo esta reportagem puder colaborar com qualquer informação a respeito do paradeiro dessa criminosa, é recomendado que você informe as autoridades. Isso pode ser feito por meio de ligação, uma mensagem rápida no WhatsApp, ou até mesmo comparecendo em uma unidade policial aqui na capital. A Manu não gostou do exemplo da mulher e da imagem, não, viu? Ladra cara de pau. A Manuela Montenegro não gostou mesmo da ação dela. Mas, fala lá quem está lá cheio dessa imagem, por favor. Ela faz tudo como alguém que tem experiência, né? Chega, chama, tira a atenção do rapaz, apalpando as partes íntimas dele. Isso para ele não perceber que, na verdade, o alvo dela era o celular. E olha como ela é rápida. Tira o telefone, tira o telefone da visão dele e coloca na barra da bermuda, o tempo todo de lado. E aí lança o papo, né? Chama para o programa, vamos ali dar uma rapidinha, oferece o dinheiro, tudo para disfarçar, que na verdade se trata de um roubo, se trata de um furto. Nesse caso é furto, né? A vítima não percebeu que estava sendo lesada. Prática, quantas vítimas ela já não fez dessa forma, né? Quantas vítimas ela já... Porque tem prática para fazer um negócio desse e abordar um homem na calçada, né? Abordar um homem assim, da maneira como ela fez. Olha, o cara está trabalhando, chega, já chega metendo a mão, já chega passando a mão, só por aí. Olha aí. É um absurdo. Vamos parar com isso. Tem até crianças assistindo o nosso programa uma hora dessa, não é uma hora assim. Bom, as imagens estão aí, é um caso registrado na polícia, a polícia vai investigar. Você que está assistindo o nosso programa, se conhecer essa mulher, denuncia para a polícia. Que papelão, né? Que mau exemplo para as mulheres, inclusive. Mulher que tem vergonha na cara, eu penso que sente envergonhada de ver um material desse, como deu para perceber que a própria Manuela Montenegro não gostou mesmo quando fez isso na reportagem. Vamos falar do interior? Vamos. Não é assunto muito bom não, viu? Três adolescentes foram apreendidos lá em Benjamin Constant. Eles foram apreendidos consumindo drogas em uma escola municipal. É isso mesmo, uma escola municipal. O homem responsável por fornecer o entorpecente aos menores também foi preso após o trio indicar à polícia a localização desse suspeito. Luiz Carlos Ramírez Muiayari, de 33 anos, foi preso por tráfico de droga, posse de simulacro de arma e aliciamento de menor no município de Benjamin Constant. A polícia conseguiu capturá-lo depois que três adolescentes de 15 e 13 anos foram encontrados consumindo drogas dentro de uma escola municipal ali de Benjamin Constant. Diante da situação, é claro, a diretora da unidade acionou os policiais que prontamente foram até o local fazer um interrogatório com esses adolescentes. E aí, eles alegaram que teriam comprado essa droga do Luiz Carlos. Inclusive, forneceram aos policiais o endereço desse homem. Foi aí que eles ligaram os fatos e identificaram que o Luiz Carlos já era um velho conhecido aí da polícia justamente por traficar drogas dentro das escolas para menores de idade. Diante dos fatos, os PMs foram naquela mesma tarde até a casa do Luiz Carlos e ali, no momento da revista, eles encontraram seis porções grandes de maconha, uma pedra de pasta base de cocaína, materiais para embalar drogas, além do simulacro de arma e uma quantia de R$ 137,00 em espécie. Diante da situação, é claro, foi caracterizado aí o tráfico de drogas. E mais, os PMs identificaram que o Luiz Carlos, conhecido também ali no município como Preto, estava respondendo em regime semiaberto pelo tráfico de drogas. Agora, ele vai responder também por mais outros dois crimes. O Semiaberto, o cara está respondendo pelo crime. Foi preso, está respondendo pelo crime de tráfico de drogas, enquanto aguarda a sentença, o processo, a justiça se pronunciar em relação ao crime que ele está respondendo, ele está aí livre, cometendo o mesmo crime. E lá na ponta, quem está sendo prejudicado? Alunos, adolescentes que têm acesso a essa droga, consumindo no ambiente da escola. A gente pediu uma nota, um posicionamento da Secretaria de Educação do município, lá de Benjamin Constant, mas a gente não recebeu ainda o pronunciamento lá da Secretaria. É importante, o espaço está aberto aqui para a Secretaria. Se alguém aí da cidade está assistindo a gente, alguma autoridade, por favor, mande um posicionamento. A Secretaria está fazendo alguma coisa, vai fazer alguma coisa? Tem alguma medida no âmbito educacional que possa tentar prevenir o consumo, a utilização de drogas, o consumo de drogas no ambiente escolar ou nas proximidades da escola? Agora, o fato é que o preto precisa ser responsabilizado de alguma forma. Alguém tem que parar o preto, porque senão o preto vai continuar vendendo drogas para meninos, para estudantes. E esse não é o único caso lá de Benjamin Constant, não, viu? Também lá, na cidade de Benjamin Constant, 11 adolescentes foram apreendidos pela polícia, consumindo drogas, atrás do hospital da cidade. Desta vez, um homem também foi preso, suspeito de ser o vendedor do material ilícito para o grupo. Policiais de Benjamin Constant, interior do estado do Amazonas, receberam uma denúncia, dizendo que havia vários adolescentes atrás do hospital da cidade. Eles estariam cometendo ato de criminalidade, usando entorpecentes publicamente. Foi então que os policiais foram até o hospital, fizeram ali uma barredura e viram cerca de 11 meninos, 11 adolescentes consumindo entorpecentes. Eles, então, foram apreendidos a droga também. A polícia, então, perguntou para eles de onde eles tinham conseguido tanta droga. Eles informaram que era um tal de Dandy. Foi então que os policiais conseguiram achar a casa desse Dandy e foi aí que o Dandy foi preso. Olha só, essa galera toda estava ali usando cocaína, maconha e na casa do Dandy foi apreendido e encontrado 45 trouxinhas de maconha, dinheiro, materiais para confecção da droga, embalagem de entorpecente, celulares, cordão, brinco e foi dada a voz de prisão prudente que vendeu droga para a menor de idade e os adolescentes também foram apreendidos e agora todos passam pelos procedimentos cabíveis. Procedimento cabível para adolescente que consome drogas dessa forma aí é o quê? Que procedimentos cabem diante de uma situação dessa? Olha essa foto aí. Enche a tela para mim, por favor. Aquela foto em que os menores, os adolescentes estão... É essa foto aí. Olha essa foto aí. Que retrato, retrato da nossa juventude no interior do estado do Amazonas. Nós estamos falando da cidade de Benjamin Constant. É uma cidade que está ali próximo da fronteira. Uma fronteira... Está próximo de Tabatinga, está próximo de Letícia, está próximo do Peru. Benjamin Constant já tem limite com o Peru. Está próximo da fronteira. Está no centro dessa rota aí, dessa entrada de drogas. E olha o resultado. E olha o resultado. Os nossos jovens e adolescentes consumindo drogas atrás do hospital e daqui a pouco os outros lá na escola. É uma praga que se alastra por toda a nossa sociedade. E a juventude está indo atrás disso. Porque é um comércio fomentado... Na primeira reportagem pelo Preto, nessa reportagem... Põe a cara da outra pessoa aí, porque não é cidadão, né? Não é cidadão. Não segue as regras da cidadania. Esse outro aí, que é o responsável por distribuir essa droga. Mas a molecada quer. Quer consumir. Está atrás de consumir. Essa legião de viciados que nós temos. Não só na capital, mas infelizmente no interior. É um problema cíclico. É uma coisa que se repete em todos os lugares. É a mesma cena. É a mesma história. E como tratar isso em relação aos adolescentes? Vai fazer o quê? Nessa condição aí, são usuários. Na condição de usuário. E o usuário não é responsabilizado. E mais do que isso, são adolescentes também. São adolescentes também que nesse momento precisam de tutela. Tutela do Estado. Precisam de cuidado. Precisam de orientação. Precisam de educação. Mas será que ainda tem jeito? Ou já se tornaram dependentes químicos? E dar dependência para a traficância? De ser dependente para se tornar agente desse tipo de crime? É assim, é muito próximo. É um limite muito... É uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. A gente só tem que lamentar que numa cidade como Benjamin Constant, a população esteja vivendo isso. E tantas famílias, né? Porque os pais desses meninos aí não aguardam, não esperam que os filhos sejam detidos, apreendidos por policiais, por estarem consumindo droga, cheirando sei lá o que, fazendo sei lá o que com essa droga atrás de um hospital. É uma situação absurda, viu? Seis horas e quarenta e oito minutos. Vamos voltar aqui para Manaus, mas o assunto ainda não é bom não, viu? Cinco pessoas suspeitas de cometer roubos lá no bairro Nova Cidade foram presas. O grupo... Esse grupo faria parte de uma quadrilha que estava armando, armada, né? E em posse de um veículo roubado. O carro teria sido levado de uma mulher que saía da igreja, no momento que ela saía da igreja. Agora, além dessa vítima, o Mercadinho também foi alvo desses suspeitos. Vamos acompanhar na reportagem. Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária receberam denúncias da população que uma quadrilha estavam cometendo assaltos em um carro roubado na capital amazonense. Nesse momento nós vamos conversar agora com o Tenente José Léo, que vai falar pra gente mais sobre essa ocorrência. Tenente, quer dizer que foi uma operação aí com sucesso. Denúncias anônimas que um suposto veículo, um Corsa de cor prata, estava na rua 95, no bairro Nova Cidade. E este veículo poderia ter feito um assalto a um mercadinho. Daí então nós fomos ao local e observamos o carro parado. Após, fizemos, puxamos a placa do veículo e foi constatado que realmente o veículo estava com restrição de roubo. E nesse momento, uma outra viatura veio pela mesma via em sentido contrário. Um cidadão, ele vinha fugindo de um kitnet. E nesse momento, a guarnição deu voz pra ele parar, que ele estava fugindo, é claro. E nesse instante ele informou que os outros elementos estavam no kitnet. E daí então foi feita uma revista minuciosa dentro dos kitnets e foi encontrado este arsenal. Tudo começou no último domingo, quando os criminosos, a quadrilha, conseguiram assaltar uma senhora que estava saindo da igreja. Eu entrei no carro e quando eu coloquei a chave, que eu olhei pra frente, eu vi os três, né, vindo na direção do carro. E eles separaram os dois pra um lado e o outro veio na minha direção. E eu vi quando ele levantou a blusa e já estava puxando a arma e já estava na minha porta. A nossa equipe de reportagem conversou com o proprietário de um mercadinho que foi vítima, foi alvo aí desses criminosos. É uma situação muito desesperadora, deixa você fora de si também, passa um filme na tua cabeça. Eu não quero isso pra ninguém. As cinco pessoas foram identificadas por Eberson Marinho de Macedo, 25 anos, Rafael Souza Lopes, 22 anos, Gustavo Souza Uchoa, 22 anos, Maria Suzy Souza Lopes, 25 anos e Ruth Ferreira Souza. E aí, por favor, pra gente entender quando a vítima disse que é uma situação desesperadora. Porque é mesmo, essas pessoas aí não estavam preparadas pra ser assaltadas. Aliás, ninguém está preparado pra ser abordado dessa forma, sobretudo no ambiente de trabalho, onde você está pronto ali pra atender clientes. E todo o estabelecimento comercial que presta ou serviço ou que vende algum tipo de produto está oferecendo um serviço à população. Então, quem está num ambiente, num mercadinho, num comércio, numa quitanda, numa taberna, como a gente costuma chamar aqui, não é nem taverna, taberna mesmo, que a gente chama no nosso linguajar, não está esperando receber o bandido, não está esperando receber alguém armado apontando um revólver, fazendo ameaças, não. As pessoas que vão a esses mercadinhos também fazer a compra, não está esperando ser isso, o cidadão não está pronto pra isso. O cidadão não faz parte da nossa formação enquanto pessoa, olha, vamos viver em sociedade, traz um filho ao mundo, então vamos preparar ele pra viver em sociedade. Ele precisa aprender, ter os conhecimentos básicos, as competências básicas pra ser como cidadão e precisa também entender a lidar com o crime, a lidar com o criminoso, a lidar com o bandido. Não, a gente não é ensinado a fazer isso, não. As pessoas não são preparadas pra isso. É absolutamente indigno passar por uma situação como esta. É constrangedor, é ultrajante. É uma atitude contra a própria dignidade do cidadão. O cidadão que está tendo os seus direitos, os seus direitos, a sua cidadania agravada, a sua cidadania agredida, no momento em que um criminoso armado invade um ambiente, uma casa, um comércio e realiza isso que estes homens estão realizando aí. Felizmente foram presos. E a gente gostaria que as nossas leis fossem compatíveis com a gravidade da ação cometida por eles. Infelizmente, isso não ocorre. Seis horas e cinquenta e três minutos. Olha, tem muita gente que está acordando agora, né? Ligando, acessando a televisão agora e mandando também a interação pra gente. Coloca o número na tela pra gente, por favor. Nove dois nove um vinte e um meia sete. É o número da nossa interação. É por meio deste contato de WhatsApp que essas pessoas participam com a gente. E alguém mandou a foto dessa criatura linda aqui pra gente. Bom dia, Manuel. Essa aqui é a Débora Eloá, lá do Boas Novas. Um abraço pra ela, ligadinho. Um abraço pra Débora. E aqui embaixo quem é? É a Michelle. Tá mandando um bom dia pra gente aqui. E a todos, assim que chega no trabalho, já liga a TV pra acompanhar as notícias no melhor programa de todas as manhãs. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Muito obrigado, Michelle. E Deus te abençoe também. Que absurdo desta morte dessa senhora. Falta de respeito das pessoas. Você tem que ser punido, pagar pelo fato. Nossas vidas não têm mais valor. O amor esfriou, Manuel. A Madalena, do Nova Cidade, a Madalena está se referindo à morte daquela senhora lá no trânsito, na Altaz Mirim, que foi esmagada. O ônibus passou por cima. Ela estava na moto com o filho. Iam pra feira comprar alguma coisa pra comer, o peixe pra comer. E a moto foi fechada por um carro. Este motorista do carro, que teria provocado o acidente, fugiu do local. Bom dia, Emanuel. Me chamo Matheus. Moro no Nova Vitória. Estamos ligadinhos no Manhã no Ar. Um abraço pra você, Matheus. E aqui embaixo, olha só que lindos. Que lindos. Já estamos ligadinhos aqui no programa Top de Manaus. Manda beijo pra minhas duas princesas. É a Daphne e a Aurora. Lá do mutirão. É a Jéssica que tá mandando essa foto pra gente. Que lindo. Obrigado por compartilhar, Jéssica, com a gente. Bom dia, manda um alô pra mim. É a Paulinha e pro João Paulo, o esposo dela, lá no Nova Cidade. Estão ligados no Manhã no Ar. Um excelente dia pra vocês também, viu, Paulinha e pro João Paulo. Bom dia, Emanuel. Sou fã número um. Amo esse programa. Não perco nenhum dia. Manda beijo pros meus netos, Carol, Gabriel e Lucas. Emanuel, enquanto essa safada rouba um trabalhador, eu vou devolver o celular que encontrei dentro de um aplicativo. Deve ser dentro... encontrou em algum lugar, né? Olha que legal. Que legal. É uma... É um exemplo de cidadania. É isso que a gente deve fazer mesmo, né? Encontra alguma coisa, ao invés de se apossar, a gente procura devolver. E aí, vê a diferença, né? E a própria indignação de uma mulher que vê outra mulher se comportando daquela forma. Estão falando daquela lá, que apalpou o cara, na verdade, pra levar o celular. E depois disfarçou, convidando ele pra um programa sexual, oferecendo até dinheiro pra isso. Mas, na verdade, nós vimos a imagem muito clara. O que ela queria era furtar o celular. E conseguiu furtar o celular. Mas, também ficou famosa. A deixamos... Essa imagem tá disponível aí, diretora? Tá fácil essa imagem aí, dessa mulher? Pra gente mostrar aqui de novo. Eu quero deixar ela famosa. Tá aqui a imagem, olha. O trabalhador sai. Lá vem a mulher. Lá vem a mulher e já vai passar a mão. Passou... Opa! Opa! Mas já pegou o que ela queria, ó. O celular tá na mão, escondeu da vista dela e vai colocar na barra da bermuda aí, ó. Colocou na bermuda. Pronto, amigo. Perdeu o celular. Perdeu. Famosa ela tá ficando. Ela vai ficar. Essa aí. Vamos deixar ela bem conhecida aqui na televisão. Por conta desse gesto, dessa pouca vergonha, desse crime que ela acabou de cometer e que nós vimos aí no registro dessas imagens. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Cinquenta e sete agora. Uma família teve o carro roubado aqui em Manaus. As vítimas, entre elas, uma criança, estavam chegando em casa no conjunto Oswaldo Frota, quando foram surpreendidas pelos criminosos. Os suspeitos chegaram em um carro, obrigaram a família a entrar na residência e ainda roubaram pertences deles. É uma situação, sinceramente, pra quem tem família, pra quem, enfim, pra quem se imagina ou se coloca, faz o mínimo esforço de empatia. É desesperador. Eu imagino ser desesperador você ser abordado por criminosos assim e ser obrigado à entrada de casa e dentro de casa passar por situações inimagináveis como a gente... Vamos entender como foi esse caso na reportagem agora. Esse caso aconteceu aqui no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Na ocasião, o pai, a esposa e o filho de cinco aninhos voltavam pra casa. Eles estacionaram o veículo exatamente aqui, do lado dessas lixeiras, próximo já à porta de casa. Na hora, a mãe e o filho saem do carro e esperam o pai pegar o garrafão do banco de trás. O homem de casa, ele pega o garrafão, só que nessa hora, por este sentido da rua, surge um carro prata. Nele, cinco ocupantes. Três deles saem do carro, armados, e apontam revólveres pra essa família. Na hora, a mãe entra em desespero, segura a criança e o pai sem chão ao ver a esposa e o filho pequeno com armas apontadas pra cabeça. Tudo que esses criminosos queriam era o veículo. Exigiram que ele entregasse a chave do carro. Enquanto isso, um entrava no veículo, o outro ficava aqui do lado de fora, atento à movimentação. E o terceiro envolvido escoltava a família pra dentro de casa, exatamente por este portão, esse caminho que a gente está fazendo agora. Quando chegou aqui, de fato, na entrada da casa, do lar dessa família, o homem para por aqui. Os três desesperados do outro lado. E na hora, ele ainda pede, exige que eles entreguem bolsa, celular, pertences. Até que ele vai embora e a família fica aqui dentro, aterrorizada com o que acabou de acontecer. A gente veio até aqui não só pra mostrar pra você, telespectador, a cena do crime, mas também conversar com o pai dessa família que está aqui com medo. Não quer se identificar com toda a razão. A gente fica com o coração apertado, né, de ver esses criminosos empunhando uma arma em cima do seu filho, da sua esposa. O coração fica apertado e meu maior medo nesse momento era que, num ato de nervosismo dele ou meu, o meu filho fosse atingido por uma bala. Meu carro é um Ford Fiesta, sedã vermelho, placa JXL3652. JXL3652, o Fiesta deste cidadão que teve o carro roubado, que teve a sua casa invadida, que teve a sua família ameaçada por criminosos que não podem ficar à solta. Porque eles, à solta, certamente outras famílias serão vítimas. Sete horas da manhã, neste momento a gente encerra a nossa transmissão na rádio, na FM O Dia, na 93.1, agradecendo a companhia, a audiência, a confiança dos nossos rádio-ouvintes. E amanhã a gente se encontra aqui de novo, a partir das seis da manhã, a primeira hora do Manhã no Ar, que também é exibida, é veiculada, na verdade, na FM O Dia. Muito obrigado, uma excelente quinta-feira a todos os nossos ouvintes. Aqui na televisão a gente segue até as oito e meia da manhã e agora eu vou falar ao vivo com a May Chapiama, porque ela tem informações, ela traz informações para a gente, de um homem que sofreu uma tentativa de homicídio lá no bairro Praça 14, uma vítima que estava conversando com vizinhos, não é May? No momento em que foi baleada, tu tem as informações? Explica para a gente como foi isso, por favor. Exatamente, Emanuel, foi assim mesmo que aconteceu. Esse homem, identificado como Francisco Martins, de 34 anos, estava conversando em frente à sua residência no conjunto Prozamin, no bairro da Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus, conversando com alguns vizinhos, quando ele foi abordado por dois homens que chegaram em uma motocicleta e já foram atirando contra essa vítima. Ele foi atingido com pelo menos cinco tiros, a grande maioria na perna direita. Em seguida, depois de atirar contra a vítima, esses dois suspeitos acabaram fugindo e não foram identificados. O Francisco Martins, de 34 anos, foi encaminhado para o hospital e segue internado. Nós não tivemos informações sobre o quadro de saúde dele, mas a gente vai continuar acompanhando e traz mais informações no programa Alô Amazonas. E agora a polícia tenta identificar esses dois suspeitos que cometeram essa tentativa de homicídio e também saber a motivação. Viu, Emanuel? Volto com você. Tem ocorrência no interior do estado também, que você tem informação. Explica pra gente. A gente já falou sobre Benjamin, os casos de adolescentes apreendidos lá. E agora, tem outro município? Traz pra gente as informações, por favor. Sim, Emanuel. Temos no município de Ipichuna, onde uma mulher identificada como Maíra Bernardo, de 26 anos, foi presa e um adolescente de 17 anos apreendidos na noite desta quarta-feira lá no município. Eles estavam com drogas. No momento da chegada da polícia, a polícia encontrou, durante a revista pessoal, dentro da bolsa da Maíra, uma barra de pasta base de cocaína e 13 barras de maconha preçada. Além também de uma quantia de R$ 222,00 em espécie. Depois disso, eles foram encaminhados para a delegacia. A polícia conseguiu chegar até a Maíra e esse adolescente, depois de uma denúncia anônima, que informava que essa mulher estaria entregando drogas ali nas proximidades da rua 18 de fevereiro. Foi quando os policiais foram acionados, foram até lá para verificar essa denúncia e chegando lá, eles encontraram a Maíra Bernardo e também esse adolescente de 17 anos. Ela ficou presa e deve responder pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Viu, Emanuel? Volto com você no estúdio. Manaus, Benjamin, Ipichuna, enfim, o interior do nosso estado está... o Amazonas inteiro está todo contaminado com essa praga. Bem, Chapiama, obrigado mais uma vez. Até daqui a pouco a gente volta a conversar contigo e você traz mais informações para a gente. Olha, lá no bairro São José, na Zona Leste, um homem teve a moto roubada, viu, no caminho para a faculdade. A dupla de criminosos também estava em uma outra moto e rendeu a vítima no momento em que ela reduziu a velocidade do veículo para fazer uma curva. Olha o vídeo aí, o vídeo da... enche a tela com esse vídeo, por favor. Esse é o momento aí, olha, o momento em que o crime acontece. Nós temos uma reportagem que vai descrever exatamente como foi essa ocorrência. A sensação de ser assaltada é frustrante. É mais ainda quando se trata de um objeto que você ainda está pagando. É, gente, esse caso aconteceu com um homem aqui do bairro São José. O que foi levado dele? O veículo, uma moto que ele ainda estava pagando. Essa ação aconteceu por volta de sete horas. A vítima estava passando em uma rua aqui nessas redondezas e nem imaginava que o pior ia acontecer. Ela ia para a faculdade. Uma câmera de segurança flagrou essa ação e mostra exatamente o momento que os dois homens fecham a vítima. Eles descem da moto, anunciam o assalto. Um assaltante ainda chega a ser agressivo com a vítima, aponta a arma, dá uma coronhada no pescoço dele e, em seguida, conseguem levar a moto com muita facilidade e vão embora, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, é mais uma ação criminosa que aconteceu aqui na capital amazonense. A vítima não conseguiu gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem. Está bastante abalada com a situação, com medo também de represálias, mas conta com a ajuda da população para encontrar o veículo. Já que ela saía todo dia pela manhã para trabalhar, a moto era bastante útil para ele, estava conseguindo pagar a moto com muito esforço, com suor, com trabalho. E, nesse momento, qualquer informação é bem-vinda. A moto é essa que você está acompanhando aí no seu televisor, uma moto vermelha de placa PHD 7H05. Essa é a placa. Quem tiver uma informação, é só entrar em contato diretamente com a polícia. Coloca essa imagem de novo, por favor. Daí para diante, olha só o que ele faz. Uma, duas coronhadas no pescoço do rapaz. O rapaz se afasta e vai lá, olha, pega o celular, parece ser o celular, né? Na imagem não dá para a gente ver, mas a imagem deixa claro a conduta, a postura, a violência desses caras. Esse garupa aí que está sem boné, sem capacete, sem nada, pode ser identificado. E você aí de casa, que mora na Zona Leste, São José, Zumbi, Armando Mendes, Tancredo Neves, por essa área, se conhecer, se reconhecer. Denuncia para a polícia, porque esses caras precisam estar atrás das grades e não nas ruas, fazendo esse tipo de vítima aí, cometendo esse tipo de crime. De forma alguma, não dá para ter pena, inclusive, de bandido quando a população pega e desce o cacete, né? Quando a gente vê uma cena dessa. É revoltante. Vamos mostrar a imagem? Vamos ver Manaus do Alto. Cadê o drone da TV Acrítica? Agora, Alex Gomes sobrevoando a Zona Leste, nas proximidades do Terminal 5, São José Operário é o nome do bairro onde ele está neste momento. À direita do vídeo, a maternidade de Ana Braga. A gente percebe a rotatória aqui desta área. E tu vê, o trânsito está tranquilo nessa área, ali na Cosme Ferreira. A saída de quem vem do Zumbi e daquela área do São José ali, sempre tem uma certa retenção aí na lateral do T5, você percebe na imagem. Mas é justamente por conta do contorno da bola, da rotatória. O motorista precisa entrar na rotatória com cuidado mesmo, tem que ter atenção, é devagar. E aí isso acaba causando uma pequena retenção aqui, mas um pouquinho de paciência e o motorista já supera. Esta é a imagem que temos na Cosme Ferreira, aqui nessa rotatória, exatamente no cruzamento com a grande circular. Ali, na grande circular, no sentido da rotatória da Samsung, um pouco mais à frente, é que o trânsito geralmente fica complicado. Daqui a gente, olha, daqui a gente consegue perceber, deixa a imagem parar um pouquinho para a gente verificar. Olha, a gente consegue perceber, sim, trânsito complicado na sequência da Altais Mirim, a grande circular, de quem vai ali para o Armando Mendes. Está complicado por quê? Por conta da obra lá da rotatória, da bola da Samsung. É uma obra importante por conta desta malha viária. Olha, a rotatória da Samsung recebe muitos veículos pesados. E assim como acontece a obra na bola da Suframa, acontece aí na bola da Samsung. O problema é que é um trabalho muito lento e deixa esse transtorno para os motoristas, viu? Deixa eu aproveitar essa imagem do Alex Gomes para a gente trazer a previsão do tempo para hoje. Ele está mostrando para a gente aí os céus da zona, o céu da zona leste da cidade. E hoje a temperatura mínima planejada era de 24 graus. Temos uma sensação térmica de 25, ou seja, o clima está gostoso hoje, viu? 25 graus para Manaus. É uma temperatura muito boa às 7 horas e 9 minutos da manhã. A previsão de máxima é de 31 graus, com a possibilidade de 80% de que pode chover, viu? Ou seja, vai chover, vai cair água aí. O índice de incidência dos raios ultravioletas é baixo para esta quinta-feira. Obrigado, Alex. Obrigado pelas informações do drone. Daqui a pouco o Alex mostra o trânsito de algum outro ponto da cidade. Nesta quinta-feira, pós-feriado, a cidade volta a respirar, né? Vamos lá, vamos seguir aqui com a informação. Olha só esse caso. Um homem foi preso no centro da cidade após tentar aplicar um golpe. Segundo a vítima, o suspeito se aproximou dele da esposa e começou a acuá-los, a tentar roubar o celular deles. Vamos assistir essa reportagem para a gente entender esse caso melhor? Quando a gente acha que já viu tudo no mundo do crime, os criminosos chegam e nos surpreendem. Esse caso aconteceu no centro da cidade. O homem e a sua esposa foram até a área central de Manaus para fazerem algumas compras e também pagar uma conta. Depois de sair desse estabelecimento, eles pararam em uma banquinha para comprar uma capinha de celular. No momento em que eles estavam escolhendo ali, eles já estavam saindo dessa banca. Esse suspeito, identificado como Everton da Silva Santos, de 44 anos, se aproximou desse homem e começou a gritar, dizendo para ele, devolve o meu celular que você roubou. Foi quando os populares ali da área central de Manaus começaram a ficar em alerta. Só que essa vítima correu para a banquinha onde ele teria comprado a capinha de celular para provar que não tinha roubado celular nenhum. Foi quando o proprietário da banca ajudou a confirmar essa versão. Foi quando os populares passaram a perseguir esse suspeito de 44 anos. Quando ele viu que a casa tinha caído, ele começou a fugir. Correu, correu e entrou em um coletivo, ali já na avenida Epaminondas. Só que os populares conseguiram parar esse coletivo, informando ao motorista que dentro do coletivo havia um suspeito de roubo. Eu sei que já fui com o centro com a minha esposa fazer compra e pagar a prestação desse celular, a primeira, né? Aí a gente já vinha para casa, ela pediu para a gente botar a capinha no celular que era da minha filha até, que a gente comprou lá no dia das crianças. Aí a gente estava lá na banquinha, acho que ele já estava de olho. Aí a gente botou, atravessou para pegar o ônibus. Eu ia andando do nada, ele pulou na minha frente, falando que turma o meu celular, turma o meu celular. Eu falei, ei, meu irmão, o que é isso? Eu acabei de botar a capinha no celular da minha filha ali, eu estou aqui, ó. Ele falou, mostra o celular. Eu falei, não vou te mostrar não, que o celular é meu. Aí eu lembrei que estava rolando esse vídeo aí dessa quadrilha, né? Aí eu saí afastando, lá banqueando o celular. Chegou lá, o rapaz reconheceu. Ele falou, me tira o seu safado, o rapaz acabou de botar a capinha no celular. Aí ele se tocou, saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. Aí eu detendo uma perna nele, ele não caiu, ele correu, entrou dentro de um ônibus. Aí eu falei na frente do ônibus, mandei um motorista parar, que tinha um ladrão dentro de um ônibus. O motorista parou, a porta do meio estava aberta. Aí nós pegamos e entramos. A população começou a quebrar ele lá. Na chegada aqui na delegacia, foi constatado pelos policiais civis que ele já é um velho conhecido da polícia e que, inclusive, está acostumado a fazer esse tipo de coisa ali no centro da capital. O CPE está em operação Papai Noel, justamente para tentar coibir esse tipo de situação ali no centro. Mas essa é bem inusitada, então até peço para a população tomar cuidado nessa questão de lixar a pessoa. Vendo essa situação aí, quem ia ser lixado ia ser a própria vítima. Então eles estão audaciosos, usando desse tipo de categoria para tentar subtrair pertences da população. Então fica o alerta com esse caso, o caso bem inusitado, de a gente ver que esses meliantes estão tendo essa audácia de fazer esse tipo de situação. Eles são espertinhos, a famosa esperteza de querer achar. E é uma situação que já tem acontecido há alguns dias. Eu tenho acompanhado pelo WhatsApp há alguns dias algumas pessoas fazendo esse tipo de alerta, porque já houve vítimas, principalmente dentro dos terminais de integração. O bandido chega perto lá, destrava o teu celular aí para ver se o teu celular é roubado, se é teu mesmo. Acusando a pessoa, acusando a vítima de ser um ladrão. E quando alguém chega acusando o outro de ladrão, todo mundo fica já de orelha em pé. As pessoas já ficam de orelha em pé. Nós estamos num momento de reação da população, um momento em que suspeitos de cometerem crimes estão sendo agredidos. Os criminosos estão se valendo disso. Estão se valendo disso. Manipulando as pessoas. E aí, por isso que a gente fala que não é justiça com as próprias mãos. Não é justiça. Não se trata de fazer justiça, porque não dá para se fazer justiça desta forma. Sem que haja absoluta certeza de que foi aquela pessoa que cometeu o crime. Então, você vê, essa história podia ter sido desenrolada de uma outra forma. Essa vítima poderia ter sido espancada e, na pior das hipóteses, até ter sido morta. Morta se as pessoas tivessem acreditado no criminoso. Se este homem estivesse longe da banca, se este homem estivesse longe da banca onde ele colocou a película do celular e não tivesse ninguém para dizer, não, esse aí é correto, ele teria apanhado. Poderia ter acontecido o pior. Felizmente, nós temos esse... O criminoso aí foi identificado, foi preso. Agora, menor potencial ofensivo. Não estava usando uma arma de fogo. Brincou com a vida da vítima. Brincou com a possibilidade da vítima ser agredida, talvez até ter sido morta. Mas, na hora de ser responsabilizado pelas nossas leis, a justiça não pode fazer muito. A gente sabe que a justiça demora, mas a justiça, quando o processo começa, quando há o registro, isso vai chegar no fim. Mas o cara sequer vai ficar preso. E parece que a gente tem comentário do nosso telespectador sobre esse caso aqui. Bom dia, Manuel Cardoso. Gostaria de denunciar um golpe que meu amigo sofreu hoje na linha do ônibus. O ladrão assaltou e acusou ele de ter roubado. Quase matam o pobre de... Enfim, de porrada. Agora eles estão dando esse golpe. Roubam e acusam outra pessoa para a sociedade linchar. Isso aconteceu ontem, por volta de 8h30 da manhã, quando ele pegou o coletivo para ir para o trabalho. Esses bandidos fazem tudo para se livrar do que fazem. Agora inventaram mais essa moda. Muita gente inocente vai perecer. É o que a pessoa que está fazendo esse comentário para a gente deveria ter assinado aqui, amigo, para a gente dizer quem você é, para identificar a tua opinião. Porque essa tua opinião aqui é o que as pessoas estão realmente passando. Isso é alguém lá do bairro São Francisco, tá? É alguém lá do São Francisco. Então é isso. Os criminosos são espertinhos. Usam dessa esperteza. Porque eles não têm nada a perder. Eles não têm nada a perder. E não estão nem aí para o que vai acontecer com a população. Não estão nem aí para o que vai acontecer com a população. É por isso que reagir à violência que nós estamos sofrendo com violência é muito perigoso. Perigoso para todo mundo. E as autoridades estão fazendo o quê? Porque se o cidadão não pode reagir, não deve reagir, não deve agir dessa forma, alguém precisa estar lá pelo cidadão. Alguém precisa estar lá para garantir a segurança para o cidadão. Se o cidadão não pode reagir, não deve reagir, porque primeiro não é justiça, porque ele pode estar cometendo um crime e comete um crime, agressão física é um crime, assassinato, o linchamento é um assassinato, também é um crime, é um crime de homicídio. Então, se o cidadão não deve cometer crime para se proteger, alguém precisa estar lá para protegê-lo. Alguém precisa fazer frente diante dessa onda de criminalidade, diante desses criminosos, e de fato, coibir a ação desses criminosos. Mas as leis são fracas, o Estado não tem a capacidade de colocar quem deve atrás das grandes, porque não há vagas para isso, e a população sofre, e continua sofrendo. Sete horas e dezoito minutos, o homem que havia deixado a prisão há algumas semanas, foi morto a tiros em um sítio, lá na cidade de Presidente Figueiredo. A suspeita da polícia é de que o crime tenha sido um acerto de contas, já que a vítima estava presa por envolvimento com o tráfico de... sempre o tráfico de drogas, sempre a mesma suspeita, sempre o mesmo tipo de crime, e no interior do nosso Estado. Vamos ver? A criminalidade tomou conta na estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo. Um ex-presidiário, identificado como Eden Felipe, de 29 anos, há poucos dias, tinha deixado a penitenciária. Foi quando, pela madrugada, moradores da estrada de Balbina ouviram tiros que vinham ali do quilômetro 22. Foi quando eles foram nas proximidades de um sítio e constataram que Eden Felipe foi morto a tiros ali no quilômetro 22. Foi então que eles, os próprios moradores, ligaram para a polícia. foi quando os policiais chegaram no local e viram a veracidade dos fatos. Ainda não se sabe quem matou Eden Felipe. O que se sabe é que ele tinha sido preso e ficou por um bom tempo na cadeia pelo crime do tráfico de drogas. E, há um tempo atrás, ele também tinha matado uma pessoa. A polícia suspeita que este crime tenha a ver com o possível acerto de contas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros agora investiga este fato para saber quem matou Eden Felipe, que era conhecido como Pinguim. É um município conhecido pelas belezas naturais, pelas cachoeiras. O presidente Figueiredo é um dos nossos cartões postais, possivelmente uma das regiões que podem sim fomentar o turismo como uma das matrizes econômicas do nosso estado que precisa ser desenvolvido. Mas um local com essas características, com todas essas potencialidades, contaminado pelo crime, pelo tráfico de drogas, infelizmente, a gente sabe que não vai pra frente. A polícia precisa investigar sim, mas mais do que isso, tem que identificar quem está no comando, tem que combater esse comércio criminoso. E você também, meu amigo, morador de presidente Figueiredo, que consome drogas, você está provocando isso pra sua comunidade, pra sua sociedade. Aí em Figueiredo, aí em Benjamin Constant, aí em Pichuna, quem consome a droga, é quem fomenta, é quem alimenta esse comércio criminoso e traz todas, todas essas mazelas pra sua cidade, como a gente tem aqui em Manaus essa legião de viciados. Nós temos ainda o comentário dos nossos telespectadores sobre os assuntos que nós estamos trazendo aqui. Coloca na tela pra gente, por favor. Olha, está ligado lá no careiro da Vásia também, olha os três, meu Deus, que bonitinho, bonitinho os assistindo amanhã no ar. Não, não estão assistindo não, estão posando pra foto aí. Essa aqui estava assistindo amanhã no ar. Eu e, é o Ícaro, né? A minha mãe Joyce, estamos todos ligados, os dias ligados do amanhã no ar. Um grande abraço, ele já deve ter ido pra escola, já deve ter ido pra escola. Bom dia, Manuel, minha princesa, tá aí lá, aguardando a hora de ir pra escola, enquanto aguarda, assiste a gente aqui, assiste a TV Crítica. Olha aí o apresentador com cara feia dele. Bom dia, Manuel Cardoso, Flávio Souza, Amazonino Mendes, ligado aqui no seu programa, obrigado Flávio. E quem são esses três, esses outros aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, Manuel, estamos ligados na transmissão aqui do bairro Jesus me deu, eu me chamo Adair e meus filhos, o Henrique e o Iago Guilherme. olha só, no clima da Libertadores, flamenguistas aí, todos, a família toda. Nesse caso aqui, eu não sei não, viu? Tem que ver isso, viu? Porque os filhos, os filhos acabam sendo flamenguistas porque o pai é, né? E o pai impõe isso pros filhos, tem essas coisas. Que bom que é o Flamengo, podia ser outro time, né? Sete horas e vinte e três minutos, a gente vai, vai desse assunto ou vamos pra um intervalo, minha diretora? Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente fala sobre os imigrantes venezuelanos que enfrentam uma fila enorme de baixo de sol e chuva pra passar por triagem do programa acolhida aqui em Manaus. E mais, a família que teve a casa invadida por um barranco que desabou e feriu uma criança de dez anos está aguardando a visita da Defesa Civil. Eu estive lá ontem, conversei com essa família e a gente traz a informação já já. Depois do intervalo.